Rafa, o que acontece se o imóvel ficar desocupado e demorar muito tempo para eu encontrar um inquilino? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida da Nina. E a Nina me pergunta o que acontece se o imóvel ficar desocupado e demorar muito tempo para alugar? Sendo que ela fez essa pergunta em um vídeo que eu fiz junto com o Anderson, eu fiz uma entrevista com ele e ele nos contou a estratégia que ele usa, sendo que eu vou te explicar essa estratégia para que você possa entender a pergunta da Nina realmente. Então a estratégia do Anderson é bem simples, você pega um certo capital que você já guardou ou que você tenha um fundo de garantia, por exemplo, e você dá de entrada em um imóvel sendo que você pega um financiamento para pagar o restante do imóvel e você pega esse imóvel e coloca ele para locação E aí uma vez que esse imóvel está sendo locado, o inquilino vai te pagar uma mensalidade, um valor de locação e ao fazer isso você pega esse dinheiro e paga o financiamento E aí você vai ter que estudar muito bem e encontrar realmente uma boa oportunidade de investimento Mas se você fizer um bom trabalho, talvez você consiga que o aluguel que você recebe vamos supor que seja de mil reais por mês que esse aluguel pague totalmente o financiamento ou que quase pague o financiamento ou que pague o financiamento e sobre ainda um pouco No caso do Anderson, chega a sobrar um pouco, cem ou duzentos reais por mês chega a sobrar, sendo que o Anderson vai guardando esse dinheiro para qualquer imprevisto sendo que esse caso de um inquilino resolver sair do imóvel e o imóvel ficar desocupado por um tempo é um imprevisto que na minha opinião deveria ser um previsível deveria ser previsto que vai acontecer Então a minha primeira dica para responder a Nina é se você quer realmente reduzir ao máximo esse risco Primeiro, preveja que isso vai acontecer e você faz isso, você se protege ao máximo disso quando você consegue... e você faz isso quando você consegue se planejar a ponto de você ter uma boa reserva de segurança para que você possa pagar esse financiamento se o imóvel ficar desocupado Mas eu não vou só para esse imprevisto que na minha opinião deveria ser previsível mas eu vou um pouco além eu acho que você deveria também prever que esse imóvel vai precisar de reformas de tempos em tempos você tem que prever que eventualmente você vai precisar pagar o IPTU desse imóvel você tem que prever vários custos extras que tem comprar um imóvel que vão muito além do financiamento Então, na minha opinião Primeiro, você precisa ter uma boa reserva de segurança para que você possa arcar com esses imprevistos Segundo, se você quer realmente alugar esse imóvel mais rapidamente você pode muito bem estudar, baixar um pouco o valor de locação que você poderia pedir para que você possa alugar de forma mais rápida Vamos te dar um exemplo bem simples Essa casa que você está vendo aqui atrás de mim essa é uma casa que os meus pais têm e essa casa é uma casa para locação e já faz um tempo aí, já faz uns 4 ou 5 meses que ela está desocupada e quando essa casa ficou desocupada nós tivemos que fazer uma reforma nela porque ela já é uma casa mais velha e essas casas mais velhas e de madeira ainda bom, precisa de reformas então, basicamente, os meus pais tiveram que gastar um certo capital com reforma e vão precisar gastar um certo capital com o IPTU e eles já estão estudando a possibilidade de baixar um pouco o valor que eles poderiam pedir para essa casa então, nós podemos pedir 1.500 reais para alugar essa casa por mês mas eles já estão estudando baixar isso para 1.300 ou 1.000 reais então, se tivermos alguma oferta nesse sentido talvez eles aceitem e talvez isso seja alugado por um valor mais baixo e isso é até bom por outros motivos porque a casa não fica tanto tempo desocupada mas isso tudo faz parte do negócio de locação e se você for entrar nesse negócio você tem que estar ciente disso uma outra dica que eu posso dar é que se você ainda não comprou a casa se você ainda não está com a casa no seu nome não fez ainda o investimento em si a minha sugestão é que você estude muito bem a região antes de você comprar uma casa ou uma sala comercial ou seja, que tipo de imóvel você for comprar e você tem que estudar essa região do ponto de vista de existe demanda para alocação então, ao fazer esse tipo de investimento ao fazer esse tipo de estratégia você precisa ter certeza que esse ponto é realmente bom para alocação e se você estudar a região se você fizer um bom trabalho e perceber que aquela região não é um bom ponto para se fazer um investimento de alocação a minha sugestão é que você nem faça o investimento mas agora você já percebeu que esse é um bom ponto para se alocar um imóvel que tem pessoas que precisam alugar um imóvel nessa região aí você pode muito bem fazer o investimento se assim você quiser e você também pode ao fazer essa pesquisa de mercado verificar qual que é o preço médio que está sendo pago nos aluguéis então, ao fazer isso você consegue verificar se o financiamento que você vai pagar mensalmente se ele está próximo ou não do valor que você vai receber de aluguel bom pessoal, então essa aqui são algumas dicas que eu poderia dar para vocês em relação a como minimizar esse risco do imóvel ficar desocupado e já que eu estou por aqui já que eu estou aqui na frente dessa casa deixa eu mostrar um pouco do imóvel para que vocês possam ver e entender um pouquinho do que eu e os meus pais temos feito na casa então como eu te falei como eu falei a casa está sendo está sendo reformada ou foi reformada a reforma ainda não acabou porque tem aqui deixa eu mostrar aqui aqui atrás de mim tem um posto de luz esse posto de luz nós vamos ter que passar para frente do terreno para que para que o medidor de luz possa ficar na frente do terreno porque antes o portão vinha até aonde está o poste mas nós passamos o portão lá para frente e aí o poste de luz também vai ter que ir para lá nós temos ali alguma uma bagunça ali aqui nós temos mais um pouco de bagunça que é o portão antigo que tinha aqui e aqui nós temos a casa nos fundos eu vou dar uma pausa agora e vou mostrar a casa por dentro de forma bem rápida vamos lá bom então a gente já está aqui na porta eu estou entrando pelos fundos porque é mais fácil entrar pelos fundos e a minha voz vai ficar um pouco mais abafada agora ou com um pouco mais de eco porque a casa está bem vazia e vamos entrar aqui e eu vou também contar um pouco da história da casa que não é uma história assombrada mas é legal de você ouvir olha lá quem é que está aqui ali está a Moa e aqui está a Aless esse aqui é tipo um vídeo um vlog aonde eu vou mostrando também um pouco da minha vida a Moa e a Aless são as cachorras que nós temos bom vamos entrando aqui então aqui onde a gente estava é a cozinha aqui tem uma churrasqueira aqui no sul a gente gosta muito de churrasco então nós estamos em Porto Alegre eu sou de Porto Alegre essa casa aqui que eu estou mostrando agora ela é uma casa que pertence ao meu pai e a minha mãe já faz algum tempo faz uns 5 ou 6 anos que eles têm essa casa e o meu pai comprou essa casa do nosso vizinho então essa casa está está bem na frente da onde eu moro e por sinal quando ele comprou essa casa ela era exatamente do jeito que ela é agora nós estamos na sala e tem dois quartos aqui embaixo tem mais um quarto lá em cima mas essa casa aqui ela foi comprada uns 5 ou 6 anos se não me engano talvez faça mais às vezes a gente erra o tempo mas essa casa foi comprada pelo meu pai pelo valor de 100 mil reais e 100 mil reais era um valor ok naquela época para comprar essa casa mas muitas vezes não é o valor da casa que realmente vale alguma coisa mas sim o valor do terreno então um tempo atrás eu estava me formando em engenharia civil então para quem não sabe eu sou engenheiro civil por formação e aí eu queria me especializar um pouco mais dentro dessa área de investimentos em imóveis eu sou muito fã e o fator o fato de eu trazer vídeos para esse canal dentro desse assunto prova o quanto eu gosto dessa área mas eu queria me aprofundar nisso e uma das formas que eu fiz isso foi ao desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso dentro da área de avaliações de imóveis e aí eu decidi pegar esse terreno pegar essa casa aqui e avaliar se seria viável ou não fazer um empreendimento sobre esse terreno então que nem eu falei agora há pouco muitas vezes não é a casa que vale realmente o valor mas sim o terreno da casa então nesse caso aqui na época que eu fiz essa avaliação foi lá em 2015 nós já estamos em 2017 essa avaliação eu avaliei primeiramente que o terreno já estava valendo 200 mil reais e não apenas 100 mil reais como foi o preço que o meu pai pagou pela casa eu estou subindo agora para mostrar a parte de cima deixa eu até pegar a chave aqui vou dar uma pausa então perdi um pouco a linha mas vamos lá o terreno já estava valendo 200 mil reais quando eu fiz essa avaliação só que o que aconteceu foi que eu avaliei e eu projetei fazer uma bom mas daí nessa avaliação eu projetei fazer um empreendimento com aproximadamente 8 apartamentos e eu percebi que se eu ainda fizesse uma construção de um prédio com 4 endares 8 apartamentos e vendesse esses imóveis eu teria aí um custo de aproximadamente 700 mil reais para fazer a construção e que isso poderia me gerar uma renda ou uma receita de 1 milhão e 600 mil se não me engano então no final das contas eu teria aí um bom lucro ao fazer um empreendimento sobre esse terreno e isso prova que muitas vezes não é a casa que não é a casa que vale tudo o que vale mas sim o terreno aonde está a casa e essa aqui também pode ser uma ótima forma de você ver isso que você pode muito bem comprar uma casa velha em um terreno muito bom e aí você pode muito bem demolir essa casa velha nesse terreno muito bom e fazer por exemplo uma parceria com uma construtora para fazer uma construção agora você pode estar se perguntando tá Rafael mas por que então que tu teu pai tua família não fazem uma construção sobre esse terreno então isso é uma outra história para um outro vídeo e se vocês deixarem muitos comentários aqui embaixo se vocês curtirem muito o vídeo e compartilharem com outras pessoas quem sabe eu não faço um vídeo falando sobre isso deixa eu mostrar eu tô agora em cima do telhado da casa tem um pequeno terraço ali e aqui tem o resto da casa esse vídeo aqui não tá ficando perfeito porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo atrás de mim eu tô vindo bem devagar porque eu morro de medo de altura e vamos lá aqui atrás de mim a gente tem uma baita de uma vista eu não sei se vocês estão vendo eu vou fazer algumas imagens dela e vou colocar essas imagens durante o vídeo bom pessoal mas então é isso deixa eu me virar pra luz novamente bom pessoal mas então é isso eu realmente espero que esse tipo de vídeo possa ser interessante e possa ser valioso pra você então se esse tipo de vídeo valeu a pena pra você se você gostou desse tipo de vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me diz se você gostou de ver um pouco da casa de conhecer um pouco da história da casa me diz se você gostou das ideias que eu trouxe em relação a como minimizar o risco de a casa ficar sem inquilino isso vai acontecer isso é normal que aconteça e você precisa prever isso e muitas vezes muitas muitas vezes mesmo não vai valer a pena você ter uma casa pra deixar alugando mas em outras vezes vai valer a pena sim bom pessoal então é esse aqui foi o meu vídeo de hoje deixa aqui embaixo um comentário compartilha esse vídeo se você gostou e a gente se vê de novo então no próximo vídeo até mais tchau